Meu Deus do céu! Fala meus amigos da precisão, o Fernando aqui, rapaz, passei um sustinho aí esses dias, sei que algum de vocês aí deve tá tentando entrar em contato comigo, mas o celular também foi pra bosta, foi dar uma lijada no avião e saiu a asa em voo. Foi um milagre, graças a Deus, só quebrei alguns ossos aqui, o braço, clavícula, algumas costelas e o joelho, do resto tá sem capacete, não deu arranhão em nada, beleza? Beleza?